Olá pessoal, me chamo Gilson Foisa, e hoje a receita que eu trago para vocês aqui para o Vale Agrícola, se chama caldo de véio. Já que a gente está nessa época do ano, frio, chuva, inverno, daqui a pouco pode dar até uma nevezinha, a gente vai fazer esse caldinho de véio aí para vocês aí que gostam de ficar em casa, degustar um bom vinho, e comer uma boa comida. E para isso a gente vai precisar banha de porco, duas cebolas média picada, uma peça de bacon, meia calabresa bem picadinha, salsinha cebolinha à vontade, duas cenouras de um porte médio para grande, temos aqui dez pedaços de aipim, mandioca, pedaços médios, páprica picante, pimenta calabresa, alho e sal temperado. Começamos aqui então com duas cenouras picadas, já vamos botar aqui, colocar aqui dentro da panela de pressão, os dez pedaços de aipim. a gente já pode botar aqui também as quatro batatas, batata aipo, batata salsa, como preferir, ajeitar bem aqui, e também o nosso peito de frango, ele está rachado no meio, mas é um peito de frango grande aí que a gente tem aqui. Beleza? Então colocamos aqui na panela de pressão, já vamos aproveitar que o nosso fogão está bem quente, completar aí com água, lembrando que a pimenta calabresa é a gosto, então eu não vou botar muito. Vou colocar aqui a nossa páprica picante também, que também dá uma esquentada boa, uma pitadinha legal aí, vamos botar mais um chorinho aqui, da páprica, pimenta calabresa e o sal, a gente também vai botar aqui meio no olho, meio a gosto assim, porque depois quando a gente levar essa mistura aqui para a panela, a gente vai estar corrigindo aqui o nosso sal. Panela de pressão, aqui no nosso fogão, em torno aí de 25 a 30 minutos. Voltando aqui ao nosso caldo de véio, lembrando que o nosso, nossos legumes e o peito de frango já fechou os 30 minutos na fervura aqui na panela de pressão. A gente vai então agora para a continuidade da receita. Vou usar essa panela aqui, da minha saudosa vó Teresa, herança dela, para nós fazer então essa receita. A gente vai começar com uma colher boa de banha de porco, lembrando que os dois ingredientes que eu mais uso nas minhas receitas, que eu sou fã, é banha de porco ou manteiga. E aqui nós vamos começar com banha de porco, certo? Vou tirar aqui para baixar a pressão. Nossa banha bem quente, já vamos botar aqui o nosso bacon aqui para começar a fritar. Enquanto que o nosso bacon dá uma fritadinha, a gente volta aqui para a nossa panela. Primeiramente, vamos tirar aqui os peitos de frango. Os peitos de frango aqui a gente vai desfiar. Eu vou tirar a mandioca e a mandioquinha, também a cenoura. Não tem problema se algum dos ingredientes aqui, algum dos legumes aqui, acabar desmanchando um pouco, sem problema nenhum. Porque a gente precisa que eles dão uma esfriadinha aqui, tanto a água, como os ingredientes. Porque tudo isso aqui, a gente vai bater no liquidificador. Então vamos tirar aqui. Aqui é a hora que pode botar a câmera rápida assim, para fazer com isso. A nossa água da fervura, a gente vai reservar, vamos deixar aqui na frente mesmo. E aqui, um detalhe muito importante, a gente claro, vai deixar esfriar. Mas vamos pegar um garfo e vamos tirar todos os pauzinhos aqui do aipim. Esses fiapos aqui do meio da raiz de aipim. Vamos para a nossa calabresa. Botar a calabresa aqui também. Então aqui no liquidificador, a gente vai botar, como é um volume grande, a gente vai fazer em duas ou três partes. Certo? Então, botar um pouquinho. Vamos ver quantas divididas que a gente vai fazer aqui. Isso aí. Vamos fazer em três vezes, para ficar mais fácil. E agora vem a água, certo? A água que a gente usou, para o cozimento. Vamos usar aqui para vender também, para bater aqui, nosso caldo de velho. Beleza? Nossos legumes já feitos aqui, já picadinhos no liquidificador. Nosso bacon e nossa calabresa, ok. Vamos para o nosso alho. E também para a nossa cebola. Franguinho desfiado. E agora a gente vai dar uma mexidinha aqui. Para ele dar uma tostadinha aí no fundo também. Misturar com tudo aí. Nosso fogão bombando. Para pegar um saborzinho a mais então, na nossa boia de hoje. E agora a gente vai começar a acrescentar aí, nosso caldo aqui, os legumes. Que foi picado aí, triturado no liquidificador na água. Misturando aqui, né? A nossa boia. Trazer mais para frente aqui. Lembrando que a gente quer um caldo. Então, como o nosso caldo ainda está meio resistente e tal. Se quiser comer assim mesmo, pode ser. Mas a gente vai fazer o nosso caldo. Então para isso eu vou acrescentar mais água aí. Para nós fazer o nosso caldinho de velho. Água sempre água fervente. Franguinho bem desfiado. Misturar aí com calma. Pode ser colocado mais um pouquinho. Porém, sempre ficar atento. Porque na água que a gente cozinhou o peito de frango, a cenoura, a mandioquinha e o aipim. Foi água, foi pimenta, foi páprica, picante. Se botar além da quantidade lá, pode dar excesso aqui também. Porque a gente usou aquela água para bater todos os ingredientes aqui no liquidificador. Então eu vou botar mais um pouquinho de sal. Vamos a cebolinha salsinha. Lembrando que a cebolinha salsinha é a gosto. Eu como eu gosto bastante tempero verde. Eu vou caprichar aqui no nosso tempero verde. Salsinha não pode faltar. Quase deixei a panela verde, mas é isso aí mesmo. Vamos lá então para o nosso caldinho de velho. Lembrando que isso aqui tem dois tipos de mandioca, tem cenoura, só tubérculo. Para os velhos aí ficar forte. Passar o inverno, passar a flor do pessegueiro aí. E a gente vai lá né. Mas aqui não quer dizer que é só para você aí de 60, 70 anos não. Para ti que tem 18, 20 anos, gosta de comida boa. Aproveita, se sabe cozinhar né. Se não, assiste o Vale Agrícola que tem todas as dicas e receitas. Só suspeito a falar, mas está espetacular. Para quem preferir, pode ser acompanhado de uma pimentinha ou uma torrada também. E um bom vinho vai ficar top a nossa receita. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.